E o próximo item é um dos itens que eu falei que pode ser que seja um tiquinho mais caro, mas não é absurdamente caro, que é o abajur de chão. Gente, eu acho mega chique um abajur de chão, inclusive tem o meu aqui, eu amo esse abajur, as pessoas me perguntam demais onde foi que eu comprei, quase todo vídeo tem alguém me perguntando. Essa luminária aqui é da Leroy Merlin, o preço dela foi um tiquinho mais elevado, não dá para dizer que é super barato, mas se vocês forem nos primeiros vídeos do canal, a gente já trazia uma luminária de chão e eu mesma, eu, na verdade o meu marido, fizemos juntos. A gente comprou uma torrezinha, fizemos um pé, passamos o fio dentro e colocamos a lâmpada. Então se você quer ver ela, não tem assim o vídeo da gente fazendo mesmo, mas nos nossos primeiros vídeos do canal tem a luminária ali do lado. E ela foi nossa companheira por muito tempo e continua aqui no nosso apartamento, a gente usa na nossa sala de estar hoje. E eu trouxe também uma imagem de referência para vocês verem, um ambiente super chique, super elegante, com a luminária de chão no cantinho. A luminária de chão, ela traz um outro ponto, quando você sente que a sua parede, ela está meio vazia e você não sabe o que colocar, por exemplo, colocou um quadro, mas parece que ainda está faltando alguma coisa. A luminária de chão, como ela fica meio que no meio da parede, ela traz mais um ponto de informação para a sua parede, o que já completa esse cantinho que você estava precisando.